International Trade Fairs and Events Meeting, um oferecimento Hardhawk All Inclusive Collection e Avianca Internacional. Música Durante os seis dias, o International Trade Fairs and Events Meeting, realizado pelo Grupo Radar de Comunicação, reuniu no Hardhawk Hotel Riviera Maya um grupo seleto de lideranças executivas para muitos negócios e relacionamento. No último dia do evento, foi mais uma surpresa para manter todos no clima de estrelas da música, um jantar de despedida com o tema Rock Chic, realizado na suíte presidencial Rockstar. Os convidados tiveram à disposição um bufê com comida brasileira, um bar exclusivo e ainda uma vista de 180 graus para o Mar do Caribe. Bom, aqui nesse jantar na suíte presidencial do Hardhawk Riviera Maya, a Jéssica Pantoja está conosco, é quem nos recebeu aqui na cidade de Cancún, na Riviera Maya. A Jéssica Pantoja é a gerente geral da Tropical. A Tropical é um dos principais receptivos aqui dessa região. Há quantos anos vocês trabalham com o receptivo, Jéssica? Nós temos já uma trajetória de 30 anos no segmento turístico, em Cancún, e nos temos extendido a través de Cancún, na Riviera Maya, Ciudad de México, Los Cabos e Puerto Vallarta, com 30 anos de experiência como agência DMC. Nesses dias aqui do nosso evento internacional, nós tivemos o acompanhamento da Tropical com todos os nossos convidados. A equipe da Tropical, além da atenção, da hospitalidade, porque são muito bem treinados, muito bem atenciosos, eles acompanham as atividades e estão sempre por perto, para qualquer eventualidade que aconteça, qualquer necessidade. Então, com vocês, a gente se sente protegido em relação a tudo aquilo que, quando os grupos, porque trabalhar com muita gente e grupos, precisa de uma atenção especial. É correto, assim é. A ideia também é que contamos com pessoal altamente experimentado, com pessoal que fala diferentes idiomas, seja espanhol, inglês, português, inclusive algumas línguas de Europa também, contamos com pessoas que apoiam todos esses idiomas. Por quê? Porque o que você disse, podemos ajudar ao cliente ou aos grupos a que se sientam seguros. Amparados 100%. Exato, exatamente. Que contam com umas pessoas em casa, que podem dar todas as recomendações, proteger-los de a que lugares ir ou não ir, que contem com toda a informação, os mapas, a infraestrutura, que nós podemos dar esse apoio, que eles confiem em nós e se pongam em nossas mãos, para poderles ajudar, que sua experiência seja segura, seja divertida, seja cálida, seja boa experiência. Vamos deixar o endereço eletrônico da Tropical, receptivo, que adora trabalhar com o mercado brasileiro. Entre em contato, no site você vai poder saber todas as informações, que é www.tropicalincentives.com. A Adélia é a nossa Cicerone aqui no Hard Rock Hotels. Nós estamos aqui nessa suíte, a suíte presidencial do Hard Rock, onde grandes estrelas do rock se hospedam, mas também é possível você ficar aqui nessa suíte. Até seis pessoas, e é uma experiência incrível. Eu queria que você falasse e descrevesse um pouco a suíte, Adélia. Claro que sim, nossa suíte é a única em esse estilo, foi diseñada especificamente por Brett Michaels. Ele estuvo a cargo de tudo o que é a decoração, conta com duas habitações, conta com um gimnasio, uma terraça no segundo nível com uma vista ao mar impressionante, com jacuzzi, com fogata, tem sua sala, tem um área para tocar guitarras, para jogar, tudo o que uma pessoa busca em suas vacações e divertir-se. Nós temos três suítes aqui, dentro da suíte presidencial. Temos duas. Duas. Duas habitações, uma com uma recâmara principal, que é a Master, e temos outra para os invitados, se consideraria para os invitados. Quantos metros quadrados tem toda a suíte? Tinha alrededor de mil metros quadrados a suíte, e, bueno, é uma das mais grandes que contamos. Eu acho que tem muita coisa para você conhecer, o mundo Hard Rock Hotels. Para a maior de informações, você acessa o site que está aparecendo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a ti. Obrigada e desfrutem a noite. Romano Panceira, sócio-fundador da Promovisão, já é um tradicional convidado do Grupo Radar a participar dos eventos internacionais. Aqui na suíte presidencial do Hard Rock Riviera Maia, nós estamos aqui fazendo um jantar, um jantar de confraternização dessa noite, que foram celebrando os dias que nós estivemos aqui. E o Romano observou todas as nossas ativações, as atividades, ele que é um profissional do setor. O que você tem a comentar sobre a organização do Grupo Radar nesse evento internacional, Romano? Maravilhoso, foi surpreendente. A gente se sente encantado aqui com a tua recepção, da Roberta, e todo o time do Grupo Radar, bem como o time do Hard Rock. Essa suíte aqui, a Rockstar, realmente tem um detalhe que propicia e proporciona a gente e aos nossos clientes fazer reuniões de negócios, mas também curtir um evento como esse que vocês promoveram aqui, ou seja, um jantar aberto, onde a gente pode se relacionar e manter o network em alto nível. Muito obrigado, Romano. A gente continua. Bom, Jair Ribeiro é o diretor-presidente da Rações Reis aqui conosco, nesse nosso evento internacional, o International Trade Fest, Evans Meeting Riviera Maia, aqui hoje na suíte presidencial, a suíte Rockstar, no estilo Rockstar, Jair. Como é que você está se sentindo aqui conosco? É uma maravilha, viu, Otávio está aqui, viu, mais uma vez com você, né? Eu acho assim, você surpreendeu, né, com essa surpresa que você deu nesse último dia aqui de Cancun, em Rivera Maia, realmente nos surpreendeu bastante, porque é uma mega suíte. Eu acho que se o brasileiro vir para cá e... Eu quero vir para cá um dia, se Deus quiser, entendeu ou não? Vou trabalhar muito para isso. Nós percebemos também que o México é um mercado onde os produtos das rações reis podem estar nas prateleiras das principais redes de supermercado aqui, para os perritos mexicanos, os pets mexicanos, hein? Com certeza, os perros vão gostar muito de ter baúau aqui, né? É uma oportunidade, o mercado México é uma oportunidade para o Brasil, para estar aqui presente, sim. Aqui existem grandes redes de supermercados também, como o Walmart, Sanz e outros locais. É um belo do mercado também, para a gente estar presente aqui. Jair, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que te agradeço. Obrigado, Otávio, pelo convite, tá? Obrigado, valeu. Bom, as esposas e convidadas do nosso evento internacional estão aqui fazendo as fotos, as fotos que sairão na revista Radar Magazine. E o Paulo Ventura também clicando as moças e publicando nas redes sociais. Você está gostando aqui? Olha, estamos com o Patirana no grupo aqui. Esse grupo é exclusivo. Gente, isso aqui é uma delícia. Obrigado, Otávio, pelo convite. Isso aqui foi fantástico. Foi uma semana de um contato muito próximo com as pessoas aqui, com esse grupo sensacional, com você, com a Roberta. O local é sensacional, o hotel é fantástico. Nós vimos coisas aqui incríveis, coisas que a gente tenta levar agora para o Brasil. Fazer disso um exemplo e buscar melhorar os nossos equipamentos, os nossos produtos, para oferecer para os nossos visitantes, nossos promotores, algo a essa altura. Não é verdade? Nós temos aqui uma exclusividade, porque o Paulo Ventura é o mais novo, atual, diretor executivo do mais versátil e mais moderno pavilhão de exposições da América Latina, o Expo Center Norte. O Expo Center Norte, esse ano, teve... Eu não sei nem contar quantos eventos que o Radar cobriu lá, o Radar Televisão, mas toda semana nós estávamos lá em uma feira, em um congresso, em um evento, com muito conteúdo, conteúdo com mais de 21 segmentos da economia do Brasil. Como é que está 2016, Paulo? Então, eu só vou voltar um pouquinho. São 84 feiras e quase 700 congressos. 2 milhões e 100 mil visitantes durante o ano e a todo vapor. Preparando agora para o final do ano a abertura dos restaurantes, que é uma grande novidade. É administrado pela Levy Restaurantes de Londres e são quase 2 mil lugares sentados simultâneos. E para 2016, a agenda full, trabalhando a todo vapor, procurando crescer cada vez mais esse segmento e manter aquilo que o Expo foi durante esses últimos 22 anos. Eu estou lá há 3 anos e agora administrando todo o complexo. É um grande desafio e a família Baumgart, acho que também está de parabéns por todo o empenho que ela vem desenvolvendo, investindo sempre no segmento de feiras. E continuamos juntos em 2016, hein? Com certeza, Paulo. E já estamos aí no próximo evento em conjunto também. É isso aí. Bacana? Bacana, Paulo. Obrigado. Obrigado a vocês. O Carlos Correa é o diretor superintendente da Associação Paulista de Supermercados. O convidado nosso, junto com a Silvana Pilão, desse casal. Se vocês olharem, eles têm uma energia muito bonita, os dois. Obrigado por estar aqui conosco, Carlos. Obrigado a você, Otávio, e a todo o radar por nos possibilitar essa oportunidade, né? Algo extremamente diferenciado. E Silvana, nesses dias que nós passamos juntos, como é que você se sentiu e o que você vê de novidade daquilo que você pode experimentar? Maravilhosamente bem. Parabéns. O evento está lindo, como sempre foi, né? E tudo o que eu experimentei aqui, para mim, foi novidade. Não conhecia. Então, foi maravilhoso. E a integração, pessoal, muito bacana. Parabéns. E esse cenário, esse cenário hard rock, roqueiro? Nós estamos aqui na suíte. Tudo de bom que o rockstar pode querer. Nós estamos aqui, desfrutando desse jantar aqui. Até às com comida brasileira. Para você ver que aqui no México, no hard rock, é possível você se sentir em casa. Eles fazem tudo para nos agradar. É impressionante a qualidade de serviço. É impressionante a atenção que eles nos dão. E assim, você sente que por trás disso aqui tem uma gestão muito forte. E nos surpreender a todo momento. Você está só num hotel. É um hotel temático, voltado ao rock. Mas é muito mais que isso. O evento, o sucesso. Nosso bate-papo do ano passado, parece que nós conseguimos melhorar bastante. E acho que você está no caminho certo. Esse evento já é uma referência de negócios do setor de turismo. Carlos Correia e Silvana Pilão. A gente continua aqui no hard rock. A ProgramaSom, esse ano, é um dos nossos apoiadores da sexta edição do Itfem. Que acontece aqui no México, na Riviera Maya, Cancun, no hard rock. Celso Sancho é o diretor de marketing da ProgramaSom. Que aqui pôde fazer uma apresentação mostrando todas as inovações que essa, que é a maior empresa de áudio e vídeo e entretenimento do nosso país, tem a oferecer para esse mercado tão disputado e que precisa de muita inovação. Celso, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Otávio. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito contente quando eu falei para você, né? Que gostaria de participar e deu tudo certo. A gente aqui teve um convívio excelente com profissionais de primeiríssima qualidade, graças à sua expertise que você criou todos esses anos. Você trouxe aí os convidados excelentes. E nós aprendemos muito. Pudemos compartilhar com todos aqui essa nossa atividade de uma forma bem mais descontraída, bem mais tranquila, sem aquela coisa do dia a dia de São Paulo, onde você não tem tempo para nada. que foi possível conviver, explicar, ter o entretenimento, o lazer. Enfim, foi excelente. Celso Sante, diretor de marketing da ProgramaSom, que junto com seu irmão Mário Sante, tem hoje a principal empresa de áudio e vídeo do nosso país. Muito obrigado. Muita gentileza a sua. Obrigado, Otávio. Valeu. Internacional Trade Fairs and Events Meeting, um oferecimento Hard Rock All Inclusive Collection e Avianca Internacional. Mário Sante, diretor de marketing da ProgramaSom. Mário Sante, diretor de marketing da ProgramaSom. Mário Sante, diretor de marketing da ProgramaSom. Mário Sante, diretor de marketing da ProgramaSom.